Agora, professor, com essa reforma da lei, o senhor acredita que vai ser possível uma maior descentralização desse eixo Rio-São Paulo? A verba ser distribuída, quer dizer, ter mais outras regiões e outros artistas terem mais acesso aos recursos? Eu não acredito. Veja bem, o Cláudio, no documentário, ele disse, não, eu estou muito bem lá no Maranhão porque eu não tenho concorrência. Quer dizer, está falando de editais, evidentemente. Eu acredito que se fosse ler Roné lá no Maranhão, lá em Peratriz, ele teria talvez uma fábrica de babassu, né, Jorge Babassu, que pudesse patrociná-lo. Mas tem isso dessas regiões também. Então, os grandes patrocinadores são indústrias. Então, quer dizer, nós temos a localização das indústrias é desigual, né, também. Quer dizer, pode melhorar, pode atuar. Agora, veja bem, há muita confusão entre a lei Roné e os editais. Quer dizer, de 10 mil projetos que passaram pela lei Roné, passaram 2 mil pela Funarte e foram aprovados a 150. Veja o disparate que existe. Quantos são aprovados normalmente na lei Roné? Quantidade de projetos? Alguma coisa em torno de 6 mil projetos. 6 mil, olha a diferença. Quer dizer, realmente a lei Roné está se prestando a um trabalho construtivo, vamos assim dizer, por um lado. Agora, por outro lado, eu acredito muito mais se a Funarte ou o Ministério da Cultura tivesse recursos, como está proposto na PEC 150, eu acredito que não haveria necessidade de fortalecer a lei Roné. Continua tendo poucos projetos, como foi falado no filme, de outras regiões. Quer dizer, no caso, foi um rapaz, né, que falou... Do Maranhão. Do Maranhão, que falou que ele não tinha concorrência lá, então ficava até mais fácil para ele aprovar os seus projetos, né. Continua, apesar do esforço do Ministério, né, de descentralizar, de democratizar mais, levar mais em conta a diversidade cultural, é, vem poucos ainda projetos de outras regiões? Sim, muito, muito menos do que poderia, né. Nós temos um trabalho de capacitação nessas regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que são as regiões que menos apresentam projetos, um programa de capacitação para projetos culturais. Nós fazemos oficinas em parceria com o SESI, o Itaú Cultural, enfim, no sentido de estar capacitando, qualificando a demanda desses territórios. O que é importante? É importante que sermos demandados por essas regiões, né. Mas, de novo, é importante a gente entender que, assim, o quadro geral da cultura no país me parece bastante positivo nesse momento, né. Nós estamos expondo feridas e insuficiências que são de ordem institucional da cultura no país. E não é só uma questão federal, né. É importante entender também que tem o papel dos governos estaduais, das prefeituras, e que elas precisam estar atentas a toda essa demanda qualificada, ou a necessidade de qualificar a demanda em cada território, para poder dar vez e voz a todas as formas de expressão cultural no território nacional. Bom, nós já estamos recebendo algumas perguntas de telespectadores, mas acho que nesse bloco ainda não vai dar tempo de fazer mais duas só. É uma pergunta para o Marbo. Qual o maior desafio para produzir cultura? A falta de apoio do governo ou a falta de profissionalismo da classe artística? Pergunta de Alain Vasconcelos, do Rio de Janeiro. Para produzir mais... É, o maior desafio para produzir cultura. Bom, o desafio para produzir cultura, primeiro, recursos, né, recursos públicos, no caso, e, segundo, seria realmente qualificar, qualificar melhor, vamos assim dizer, os artistas naquilo que estão fazendo, artistas, técnicos, etc. Carlos Pinheiros, de Goiânia, disse o seguinte, os mecanismos de renúncia fiscal, como a Lei Rouanet, por exemplo, só ajudam as produções de artistas famosos. As empresas não dão apoio aos projetos dos artistas desconhecidos. Você quer comentar? Tem um outro comentário, que não é pergunta também. O governo deveria... Pergunta... Comentário de Ronaldo Lopes, de São Paulo. O governo deveria apoiar a cultura de forma democrática, imparcial, e não repassar a responsabilidade para as grandes empresas, via a Lei Rouanet. Bom, esse é o ponto da notícia. Na verdade, as duas questões estão colocadas aí. O artista desconhecido, o iniciante, enfim, ele tem mais oportunidades a partir dos editais. Nós já conseguimos avançar nos editais. Alguém comentou no documentário que acreditava na possibilidade de educar o patrocinador. Eu acho que todos estamos dentro de um processo evolutivo, inclusive os patrocinadores. A mentalidade das empresas está evoluindo, não no tempo do nosso desejo, mas no tempo do real, do possível. Mas nós saímos, na verdade, de um percentual de mais ou menos 4% do total apoiado pela Renúncia Fiscal Federal, através de editais, para 13%. A maioria dos editais são de estatais. É um avanço? É um avanço. Temos que avançar muito mais. Certamente, mais da metade desse volume deveria ser, na minha opinião, ser disponibilizado a partir de editais de seleção pública, nacionais, setoriais, enfim. A questão do foco na produção também é um problema, porque a circulação, como foi mencionado aí, a fruição da cultura é comprometida. Ela também fica restrita aos grandes centros urbanos. E aí, nesse sentido, uma das mudanças desse modelo do financiamento que a gente está propondo, e que optamos por retirar do projeto principal, que é o Vale Cultura, que, na verdade, retiramos exatamente desse desenho original, porque a aceitação dele foi tão ampla, que não quisemos esperar toda a discussão da mudança da lei, na medida que avaliamos que ele seria rapidamente aprovado, o que está acontecendo. Que vai para outra ponta, que é o consumo cultural. Mas é o primeiro mecanismo de fomento ao consumo que o Brasil vai passar a ter. Formando plateia, dando liberdade de escolha, e, inclusive, dando viabilidade de sustentabilidade para as iniciativas culturais. E não dependendo somente do financiamento para a produção, mas, a partir do próprio bilheteria, poder sustentar o negócio e viabilizar o próximo. E não ficar refém de um modelo que, realmente, como muitos mencionam aí, é uma via cruz.